E assim, pra gente terminar com chave de ouro essa nossa rica, rica, prosa aqui, Zé, espere, vai ter mais, viu? Zé, um último recado pro pessoal que tá ali do outro lado, pra vender mais, pra aproveitar agora e vender mais nesse ano. O seu último recado. Conecte-se com o seu cliente. Eu sei que é um tanto quanto ampla essa dica, conecte com o seu cliente. E como que eu me conecto com o meu cliente? Conecte-se ouvindo ele com empatia. O que que é com empatia? Colocando-se de verdade no lugar dele. Bem entendendo as necessidades, os desafios, os problemas que são por ele enfrentados. Fazendo com que seu corpo seja no mundo da venda consultiva, no fascinante mundo do varejo, seja um corpo que demonstre a sua postura de quem está ali a servir bem ao cliente. A tenda, com brilho nos olhos, com carinho, com sorriso no rosto, com entusiasmo. Você falou de cristão, eu sou muito cristão, sou muito católico. Entusiasmo é ter Deus dentro de si. Faça tudo movido por um propósito maior. Esse propósito maior pode ser o nosso papai que tá lá em cima, o nosso grande mestre que tá lá em cima. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu filho, pode ser sua filha. Lembre-se sempre que tem alguém sempre torcendo vigorosamente por você. E dê um show em cada uma das suas vendas. Porque quem dá show, transforma o cliente em fã. E nesse mundo que a gente vive hoje, quando eu tenho fã, eu reduzo de forma muito sensível o custo de aquisição de cliente. Porque o fã me recomenda, me vende, sem cobrar absolutamente nada por isso. Encante, transforme seus clientes em fãs, trabalhe com entusiasmo, com paixão, com tesão e com brilho nos olhos, porque é assim que você vai se destacar cada vez mais no nosso fascinante e repleto de boas oportunidades, mundo das vendas. Gente, eu sou fã desse cara, esse cara é épico. Esse cara é épico. Zé, quem do outro lado da telinha gostou do seu jeitão, queira te contatar, me fala aí como que eles te acham, site, telefone, RG, CPF, manda ver tudo aí que eu vou editar. Obrigado, meu irmão. Enfim, me acompanha aí nas redes sociais, né? Instagram, José Ricardo Noronha. Espera aí, vou devagar. No Instagram como? José Ricardo Noronha. Tá. No LinkedIn também, José Ricardo Noronha. E tem meu site, que é o paixãoporvendas.com.br. Repita, repita. www.paixãoporvendas.com.br. E por último, se você quiser acompanhar um pouco mais das minhas ideias, eu como o André, eu sempre que estou compartilhando dicas bacanas para te ajudar a vender mais e melhor, vai lá no meu blog também, www.josericardonoronha.com.br. www.josericardonoronha.com.br. Porque eu tenho certeza que acompanhando eu, o André, outros bons craques aí. William Caldo. O William, o Marcelo Baratela, o Raul Candelouro, o Cláudio Diogo. Essa é a nata do mundo das vendas aqui no Brasil, na minha modesta opinião. Eduardo Teva, Márcio Miranda, tudo amigão. Tudo amigão. Tudo top. Tem muita gente boa e que compartilha conhecimento. Muito claro que se a sua empresa quiser nos contratar, vai ser uma enorme honra, um prazer gigantesco. Já pensou uma dupla aí na sua convenção de vendas? O Zé e o André? O André e o Zé? Pensa não, não pensa duas vezes não. O Zé, hashtag tamo junto. O Zé, olha só, muito obrigado. Você que teve a paciência de nos ouvir até agora, você é empresário, gestor e vendedor, se você curtiu, por favor, não deixa de apertar o sininho, tá vendo? Isso, sininho aqui abaixo, pra você receber todas as notificações dos próximos vídeos aqui no maior canal de vídeos de vendas e motivação do Brasil. O único, hein? O único, repito, com quase 6 milhões de visualizações e mais de 1.200 vídeos. E ó, também não esqueça de uma coisa. aqui eu pensei também na sua loja, na sua biblioteca. Eu apresento pra você agora 24 DVDs, 12 de motivação, 5 de vendas, 4 de liderança, 1 de oratória e os meus livros também pra você capacitar a sua equipe ao longo do ano. Nesse link que você tá vendo aqui na telinha. E lembre-se, se você está pagado, vai lá e brilhe. Falando e brilhe, ah, Zé, o pessoal tá nos chamando pra vender. Vem cá, vem cá. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Vamos embora, vamos embora. É nóis.